Postos de saúde, escolas públicas e privadas iniciaram hoje a vacinação contra o HPV, que é o vírus principal responsável por casos de câncer de colo de útero. A meta é imunizar 80% das meninas entre 11 e 13 anos. A presidenta de Morrocef participou em São Paulo da cerimônia de lançamento da vacinação. Com 11 e 12 anos, elas só pensam em brincar e os namorados nem fazem parte das conversas. Mas elas já sabem por que é importante tomar a vacina que protege contra o HPV. É uma vacina que protege as mulheres contra o câncer do colo de útero. O câncer, ele é uma coisinha que pode afetar muito a gente. Laura e a irmã Luísa foram as primeiras a tomar a vacina contra o HPV que começa a ser oferecida pela rede pública. Elas perderam a mãe sete anos atrás por causa de um câncer. Luísa confessa que não gosta muito de injeções, mas acha que vale o esforço para evitar uma doença que causou a morte de cerca de 5 mil brasileiras em 2011. Para evitar uma doença muito complicada, vale. Para proteger contra o HPV, são necessárias três doses. As meninas vacinadas hoje vão receber nova aplicação em seis meses e a terceira daqui a cinco anos. Os pais que não quiserem que as filhas recebam a imunização podem preencher um termo de recusa. Na escola onde Laura e Luísa estudam, todos autorizaram. Luísa Dilson, pai das meninas, recebeu um telefonema do Ministério da Saúde que pedia a permissão e não pensou duas vezes. Lógico que elas são novas ainda e vai demorar um pouco acontecer essa vida sexual delas. Mas a vacina prevenindo, quer dizer, futuramente elas já estão protegidas. A vacina contra o HPV é mais eficaz quando aplicada em pré-adolescentes. Isso porque, nessa fase da vida, o corpo humano tem mais capacidade para produzir anticorpos e as meninas ainda não foram expostas ao vírus, que muitas vezes é transmitido no contato sexual. A meta do governo para este ano é vacinar pelo menos 80% das mais de 5 milhões de garotas que têm entre 11 e 13 anos. Para o ano que vem, a vacina também vai estar disponível para meninas de 9 a 11 anos. Nós queremos vacinar 80% no mínimo, claro que a gente quer vacinar 100%, mas nós precisamos vacinar pelo menos 80% das meninas entre 11 e 13 anos dessa vez. E sabe por que a gente precisa vacinar esses 4 milhões e 100 mil meninas? Porque se descobriu, lá na Austrália, nos Estados Unidos, uma coisa muito interessante. Quando a gente vacina uma quantidade muito grande, acima de 80%, passa a conferir defesa também, não só para aquelas meninas que não vacinaram, mas para os próprios meninos. A vacina, que chega a custar 500 reais por dose, vai ser oferecida de graça em todos os postos de saúde do país e também em escolas públicas e particulares. E o governo vai pagar pouco mais de 30 reais por dose. Uma parceria com o laboratório estrangeiro que produz as vacinas vai garantir uma economia de mais de 400 mil reais para o país e vai permitir que o Instituto Butantan de São Paulo passe a produzir as vacinas. A presidenta Dilma Rousseff, que acompanhou a vacinação das alunas da escola paulistana, falou ainda sobre a importância de investir em saúde. É muito importante esse processo. É um processo que diz respeito à saúde pública do Brasil. O que é que é a saúde pública? É a saúde de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras, independentemente da origem social, do salário, independentemente de quem são, de qual é o sobrenome. A saúde pública é a garantia cidadã da saúde e da primazia, do primeiro lugar, da garantia de que as pessoas vêm na frente de qualquer outra consideração. E é muito importante que nós estejamos aqui preocupadas com as meninas, porque as meninas de hoje são as mulheres de amanhã.